Olá, sejam muito bem-vindos, meu nome é Beatriz Fonteles, eu sou professora de Direito do Consumidor e hoje nós teremos uma aula para tratar sobre o título 1 dos Direitos do Consumidor e sobre os principais pontos dos três primeiros capítulos do CDC. São eles as disposições gerais, a política nacional de relações de consumo e os direitos básicos do consumidor. Essa aula é acompanhada por alguns slides, são pontos bem objetivos, mas nós vamos focar naquelas situações que ou demandam maiores explicações doutrinárias e jurisprudenciais ou são um foco muito importante de provas de concurso público, tá? É uma aula curta, a proposta aqui é que a gente possa exatamente trazer esse conteúdo direcionado. Pois bem, vamos começar, eu peço que vocês acompanhem pelos slides que foram confeccionados especificamente para essa aula e nós vamos começar das disposições gerais a partir do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos para a configuração de uma relação de consumo necessariamente as figuras subjetivas, e aqui eu digo fornecedor e consumidor, e as figuras objetivas, produto ou serviço. Eu aconselho que leiam o Código de Defesa do Consumidor nos seus primeiros artigos, especificamente os artigos 2º, 3º e seus parágrafos, para que possam compreender na integralidade essas quatro figuras. Mas aqui na aula nós vamos focar naquela que é maior objeto de prova e de controvérsias, que é a figura do consumidor. A primeira coisa a ser dita é que o consumidor, ele possui quatro disposições diferentes no CDC para prever a figura do consumidor, seja a figura mãe do consumidor, a figura base, sejam figuras equiparadas. Então coloquem na cabeça que nós temos uma previsão mãe do consumidor estrito senso ou estándar, que é o artigo 2º caput, e temos três previsões de consumidores equiparados, que são o artigo 2º parágrafo único, o artigo 17 e o artigo 19 do CDC. Aqui nós vamos tratar de cada um deles de forma rápida, mas suficiente para a compreensão. A figura mãe, a figura em si do consumidor é prevista pelo artigo 2º caput, como toda pessoa física ou jurídica, e aqui vem o primeiro alerta, as pessoas jurídicas podem ser consumidoras, inclusive há previsão expressa no CDC. Pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Essa é a grande pedra de toque para a definição do consumidor, porque se trata de um conceito indeterminado, o que é destinatário final? Nós veremos muito em breve que existem teorias, dois grandes blocos que se debatem para conferir uma interpretação a essa expressão, destinatário final. A gente vai chegar lá para dizer quais são os dois grandes blocos de teorias, qual a prevalecente e qual a posição adotada atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos logo falar um pouquinho sobre as figuras equiparadas. Percebam que logo no parágrafo único, o CDC já traz a primeira equiparação de consumidores. Equipara-se a consumidora a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que agem intervindo nas relações de consumo. Percebam que há um viés coletivo tratado aqui já no parágrafo único, coletividade de pessoas. Ainda que indetermináveis, percebam que isso remete à classificação dos direitos coletivos lato senso e mais especificamente a classificação dos direitos difusos que nós veremos lá no título da defesa do consumidor em juízo, que são titulares indeterminados e indetermináveis. Há uma indeterminabilidade absoluta. Aqui, isso é uma interpretação minha, é como eu gosto de dar essa aula, há um link desde o início com o viés coletivo da defesa do consumidor, para que já se saiba que o consumidor também pode ser visto de uma forma coletiva. Lá do título 3 vai ter esse link. E qual é a forma coletiva que o código de defesa do consumidor traz? As três figuras coletivas de consumidor. Consumidores difusos, consumidores coletivos estrito senso e individuais homogêneos. É claro que eu estou falando aqui de consumidores, mas na verdade são os interesses dos consumidores. Os interesses ou direitos difusos, coletivos estrito senso e individuais homogêneos. Mas o importante é perceber que já há, desde a equiparação lá no comecinho do código, esse link para a tutela coletiva, tá bom? Isso foi uma grande inovação pelo CDC. Até porque, a despeito de o CDC ter sido publicado em 90, quando nós já tínhamos a lei de ação civil pública, houve inovações relevantíssimas na tutela coletiva trazidas pelo CDC, que a lei de ação civil pública até então não previa. E uma dessas questões foi justamente a melhor divisão, definição e repartição dos direitos coletivos estrito senso, trazendo as suas três espécies e chancelando a existência de direitos individuais homogêneos de forma coletiva. Aqui é só uma pequena explicação que também vai ajudá-los a fixar essa questão. A segunda equiparação está no artigo 17 do CDC. E eu peço que vocês vejam a alocação do artigo 17 dentro do capítulo 4, da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos. E mais especificamente dentro da seção que trata da responsabilidade pelo fato, seja do produto, seja do serviço. Por que que essa contextualização é tão importante? Porque o artigo 17 diz o seguinte, para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Qual o evento? Uma responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Quando a gente tem uma responsabilidade pelo fato, há necessariamente um defeito do produto ou do serviço que ultrapassa o espectro individual ali, do produto ou do serviço para atingir a incolumidade, seja física ou seja psíquica, de terceiros. E esses terceiros podem tanto ser o consumidor estrito senso, aquele que efetivamente contratou, negociou, firmou uma relação direta com o fornecedor, com aqueles que não o fizeram, mas são de alguma forma atingidos pela relação de consumo. Especificamente por um defeito de consumo, ou seja, as vítimas do evento. É por isso que essa alocação do artigo 17 é tão importante, porque o CDC não vai permitir que se eximam da responsabilidade alegando que não há uma relação entre fornecedor e consumidor. Tá bom? Essa é a figura equiparada de consumidor mais importante. Existem bancas, inclusive, de concurso, que têm uma verdadeira predileção por cobrar essa questão dos consumidores equiparados by standard, ou seja, eles, by standard, a gente pegar a etimologia em inglês, by standard, ou seja, eles estão ao lado dos consumidores standard ou estrito senso, mas não são propriamente. Tá? E a terceira figura equiparada é a do artigo 29. Também aqui a alocação do artigo 29 é importante, porque ele vai estar dentro do capítulo 5 do título 1, que trata das práticas comerciais. Mas percebam que a própria redação do artigo 29 faz referência a dois capítulos diversos. O atual, práticas comerciais, e o seguinte. O seguinte são as práticas contratuais. E diz, para fins deste capítulo e seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Além de nós termos a contextualização do locus, em que é considerada essa figura equiparada, nós temos aqui mais um viés coletivo. Pessoas determináveis ou não. Ou seja, eu já tenho aqui um link com a eventual tutela coletiva daquelas pessoas, coletividade, expostas às práticas comerciais e contratuais de consumo. Gente, isso é de extrema importância, porque não raras vezes nós temos práticas que são pré-contratuais. É da natureza das práticas comerciais, como a oferta, a publicidade, serem um momento pré-contratual. Muitas vezes eu não tenho nenhum consumidor estrito-sensual ainda. Porque o que eu tenho é uma coletividade de pessoas que vão ser atingidas por uma oferta de um fornecedor ou pelas práticas publicitárias. Há um momento anterior e que há uma angariação, uma vontade do fornecedor de puxar consumidores. Então pode ser que eu ainda não tenha nenhum consumidor propriamente dito que firmou uma relação com o fornecedor. Mas eu tenho pessoas que efetivamente são expostas a práticas de consumo. Práticas comerciais ou contratuais. E aqui o artigo 29 já deixa claro que essas pessoas não precisam ser individuais e determinadas. Então percebam que o código de defesa do consumidor faz toda uma amarração para ninguém sair prejudicado no sentido de se dizer O CDC não se aplica. Não, nós temos o consumidor estrito-sensual e três figuras equiparadas que basicamente dizem assim para o fornecedor. Olha, não tenta se sair não porque aqui não vai dar certo. Então, ultrapassada essa primeira questão da classificação que eu acho bem importante, nós vamos trazer aqui as explicações necessárias acerca da figura estrito-sensual ou estándar de consumidor. Notadamente, a definição do conceito jurídico de destinatário final. Um conceito jurídico indeterminado. Como tal, coube a doutrina por muito tempo debater sobre o que nós poderíamos entender como destinatário final. Eu não posso dizer que são apenas duas teorias. Eu gosto de dizer que nós temos, em verdade, dois grandes blocos de teorias que se dispõem a explicar esse assunto. Nós temos, de um lado, as teorias maximalistas ou objetivas. De outro, as teorias minimalistas, finalistas ou subjetivas. E aqui, mais uma vez, a etimologia, a palavra utilizada para definir essas teorias é extremamente importante para a sua compreensão. As teorias maximalistas ou objetivas visam a trazer o máximo de situações à figura de consumidor e, portanto, de uma relação de consumo. Então, alarga o conceito de destinatário final, uma vez que vai trazer esse conceito de forma objetiva. Basta-se analisar o destinatário fático da cadeia de consumo, ou seja, aquele que está lá na ponta da régua da cadeia de consumo. Eu não preciso analisar o viés subjetivo. Qual seja? Se tem a intenção de se portar como consumidor ou não. A doutrina diz que as teorias maximalistas ou objetivas valem-se do conceito jurídico de consumidor e fático, ou seja, a posição do consumidor na cadeia como o último, não havendo uma transmissão simples do produto ou do serviço, permitem a definição como consumidor e, portanto, a atração do código de defesa do consumidor. Já as teorias minimalistas, finalistas ou subjetivas, como o nome já diz, tentam minimizar o espectro de incidência do código de defesa do consumidor ao trazer o viés subjetivo ou finalístico da intenção do agente ao adquirir um produto ou serviço. Eu não vou simplesmente analisar se o fulano de tal recebeu, por exemplo, um grampeador na sua casa e esse grampeador ficou por lá. Eu vou analisar se esse fulano de tal adquiriu um grampeador e não empregou esse grampeador numa atividade de consumo que permite a continuidade, ainda que não seja do grampeador em si, mas é utilizado como insumo para continuar uma produção visando ao lucro ou visando a uma atividade econômica. Então, diz-se que para as teorias minimalistas, finalistas ou subjetivas, tem de se analisar que se o destinatário final é tanto econômico como fático. Não basta eu estar lá na pontinha da cadeia de consumo, eu preciso não utilizar o produto ou serviço para o lucro, repasse ou transmissão onerosa. Só que hoje nós não temos mais essa adoção estanque de um desses blocos de teorias. Por muito tempo, houve uma predominância das teorias minimalistas, finalistas ou subjetivas. Até porque o Código de Defesa do Consumidor é um diploma altamente protetivo e que traz regras que ultrapassam, por exemplo, o normal do Código Civil. E eu digo aqui especialmente regras sobre responsabilidade. A regra é essa responsabilidade objetiva e solidária. Isso implica em custos para os fornecedores, implica em uma situação muito desfavorável. Então, houve por muito tempo uma tendência de restringir o espectro, o nicho, para que nem todo mundo seja considerado consumidor e nem todo mundo possa atrair esse diploma altamente protetivo. Só que, como eu estava dizendo, essa divisão estanque não mais se aplica. Porque nós temos hoje, como a teoria principal aplicada, chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, um misto, nem uma teoria maximalista, mas também não uma teoria subjetiva ou finalista ou minimalista, como se tratou aqui. Nós vamos ter, para o STJ, um temperamento. Uma mitigação para a chamada teoria finalista aprofundada ou mitigada. E onde é que está esse tempero, essa mitigação? Está na análise do consumidor intermediário. É justamente saber que aquele consumidor que não está no fim da linha como destinatário fático e econômico, pode empregar o produto ou serviço para continuar a cadeia de consumo, a cadeia econômica de lucro, de repasso, de atividade econômica. Então, Beatriz, nós podemos ter uma pessoa que adquire um produto ou serviço e vai empregar na sua atividade econômica, visando o lucro, e ainda assim ser considerado consumidor? Podemos. E o que é que vai fazer essa pessoa ser considerada consumidor ou não? A análise de vulnerabilidade. A vulnerabilidade é a força motriz do Código de Defesa do Consumidor. É o grande, digamos assim, é o grande espectro, eu já usei essa palavra, mas é a grande força, é a grande razão de ser do diploma protetivo. Tanto é que lá no artigo 4º da Política Nacional de Relações de Consumo, nós vamos ter essa presunção de vulnerabilidade do consumidor. Mas aqui, para a teoria finalista aprofundada ou mitigada, essa vulnerabilidade, que na verdade é um conceito polissêmico, plurívoco, nós temos vulnerabilidades diversas, que vêm ao longo do tempo sendo reconhecidas pelo STJ. Técnica, informacional, organizacional, econômica, etc. Há um ditado, uma forma de dizer, no sentido de que no caso de pessoas físicas, essa vulnerabilidade é presumida. E no caso de pessoas jurídicas, teria de ser comprovada. Bem, são essas as explicações doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da figura do consumidor. E nós passaremos agora a tratar sobre alguns assuntos que já foram polêmicos, chegaram ao Superior Tribunal de Justiça, que se posicionou sobre se tratar de relação de consumo ou não. De atrair o Código de Defesa do Consumidor ou não. Ok? Vamos lá então. Nós temos nesse aspecto súmulas, algumas bem recentes, do Superior Tribunal de Justiça, que caem muito em concurso. Beatriz, mas já caiu muito, ainda cai, ainda cai. De 2018 para cá, nós temos uma cobrança basicamente certa dessas súmulas em algumas provas de concurso. De outro lado, vocês verão nos slides, que nós teremos duas colunas diversas. De um lado, reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, reconhecida a existência de uma relação de consumo. De outro, não reconhecimento. Vamos lá. Segundo a súmula 608 do STJ, que é a mais resistente nesse assunto, aplica-se o CDC aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Quem já é nosso aluno sabe que eu repito isso com muita propriedade. Aqui não tem nenhuma novidade. Essa súmula apenas trouxe um conserto para uma situação que poderia gerar dúvida no STJ. Porque o que é que acontecia? Nós tínhamos uma súmula já mais antiga, a 469, que previa que o CDC se aplicava aos contratos de planos de saúde. Ponto. Ocorre que a jurisprudência já tinha evoluído e já tinha trazido uma exceção a essa regra, que são justamente os planos de saúde e administrados por entidades de autogestão. A súmula, então, estava incompleta. Nós tínhamos de fazer uma leitura do enunciado com a jurisprudência do STJ. Tal é indesejável. A situação, então, levou ao cancelamento da súmula 469 e à edição da nova súmula 608, que prevê tanto a regra como a exceção. Beatriz, e por que esses contratos administrados por entidades de autogestão não estão abrangidos pela relação de consumo e pela aplicação do CDC? Eu vou dar uma explicação um pouco simples, simplória, que é resumida, mas que vai assegurar um certo entendimento, uma compreensão dos senhores. Esses planos de saúde administrados por entidades de autogestão são vinculados a grandes empresas. Nós temos algumas empresas brasileiras que trazem esses planos de saúde ali naquele nicho fechado para os seus empregados e dependentes. Só que é algo tão fechado que se assemelha a uma associação, sem fins lucrativos, inicialmente, que se comporta de uma forma a prestar assistência de saúde. inclusive se não há possibilidade de se procurar esses contratos no mercado de consumo e uma pessoa externa, aquela entidade, aquela empresa e seus dependentes adquirir. Não, eu quero adquirir esse produto, esse contrato, eu quero esse daí, porque esse é ótimo. Não, não, não. não está disponível, assim, a qualquer interessado no mercado de consumo. Então, como há muito mais um caráter associativo do que propriamente de um produto lançado no mercado de consumo, a jurisprudência do STJ já vinha decidindo pela não aplicação do CDC. Posicionamento similar, porque nós vamos ter aqui uma natureza jurídica parecida, é com relação às entidades abertas e fechadas de previdência complementar. Inclusive, o processamento disso no STJ foi parecido com a situação dos planos de saúde. Havia um enunciado de súmula anterior que previa tão somente que o CDC se aplicava às entidades de previdência complementar. Não havia na súmula a diferenciação de natureza jurídica entre as entidades abertas e fechadas. A situação ocorreu de forma muito parecida com o que a gente explicou aqui dos contratos de planos de saúde. Nós tínhamos uma súmula que por si só não permitia a interpretação correta do posicionamento do STJ. Tinha que haver uma análise da jurisprudência do STJ que já havia entendido pela diferença de natureza jurídica entre as entidades abertas e fechadas. Abertas são aquelas entidades que comercializam de uma forma geral abrangendo aqueles interessados que consigam eleger ou que consigam preencher as situações específicas para serem associados que podem contratar um plano de previdência privada complementar. É muito comum que os grandes bancos e instituições financeiras tenham as suas próprias entidades de previdência complementar. Vou dar um exemplo aqui, claro. Eu tenho previdência complementar do Banco do Brasil. o Previ. Embora eu seja filha de bancários, qualquer pessoa interessada e que tenha um mínimo de preenchimento das hipóteses para contratar pode chegar na instituição, na Previ e contratar uma previdência complementar. Diferente, por exemplo, de previdências complementares também de grandes empresas que não estão abertas no mercado de consumo. Elas são fechadas. Aquele nicho ali é que permite e se administram entre si aquele grupo, aquela categoria, aquela classe de pessoas. Então, eu não tenho a possibilidade de como interessada chegar, opa, mas eu soube que a previdência complementar lá dá, eu vou dar um exemplo aqui, mas não pode não ser verdadeiro. Da Petrobras é que é a boa. Eu quero aquela. Opa, não pode. É só para os funcionários e dependentes. Também aqui um viés associativo muito forte, tá? Por isso é que a súmula 563 veio corrigir essa incompletude da súmula anterior para dizer que o CDC se aplica às entidades abertas de previdência complementar. As fechadas não se aplicam. Bem, além dessas explicações, nós temos a súmula 602 do STJ que veio chancelar um entendimento já arraigado, mas veio trazer uma especificidade. A súmula 602 diz que o CDC se aplica aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. É assente na jurisprudência do STJ que o CDC se aplica aos empreendimentos habitacionais. Ponto. Inclusive os do sistema financeiro de habitação. Nós temos uma pequeníssima exceção que está aqui na outra tabela. Eu nunca vi ser cobrado em prova, mas são aqueles contratos do sistema financeiro de habitação firmados com cobertura do fundo de compensação de variações salariais. Para esses e exclusivamente esses contratos firmados com a cobertura deste fundo, nós não temos a aplicação do CDC. Para as outras situações de sistema financeiro de habitação, aplica o CDC. E os empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas que têm características próprias no mundo societário. Aqui não faz diferença. Aplica-se o CDC. Também é salutar e básico que o CDC se aplica às instituições financeiras, súmula 297. A gente sabe que isso está previsto inclusive no CDC, mas como a gente disse aqui no começo, o CDC é tão protetivo, gera um ponto fora da curva tão grande para trazer responsabilização para fornecedores, que houve um certo esperneio das entidades, das instituições financeiras, dos bancos quando o CDC foi publicado. Não queriam, claro, que o CDC se aplicasse. Então foi-se ao STF, foi-se ao STJ e aí, além de o STF ter declarado constitucional a parte do CDC, eu vou dizer aqui qual é especificamente o artigo, que fala que serviço é qualquer atividade fornecida, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, é o artigo 3º parágrafo 2º, o STF teve que dizer que essa parte do artigo é constitucional e além disso o STJ editou a súmula 297 e disse epa, se conforme o CDC se aplica às entidades, às instituições financeiras. Tá? Vamos adiante, também se aplica aos contratos de seguro facultativo, aqui pessoal não confundam, seguro facultativo que inclusive também tem reglamentação no código civil, vamos lá pensar macro no diálogo das fontes, numa interligação entre código civil e código de defesa do consumidor nesse tocante, mas não se aplica ao seguro obrigatório DPVAT. Na verdade, quando a gente trata de seguro DPVAT, eu acho que é incorreta essa nomenclatura seguro, porque a gente faz uma associação com a contrato de seguro do código civil. Na verdade, na verdade, se assemelha muito mais a uma taxa, porque é impositivo compulsório e não permite a liberdade de contratar, do que é um seguro facultativo em si. Então, seguro facultativo atrai o CDC, seguro obrigatório DPVAT, não. Inclusive, tem uma decisão relativamente recente que bate o martelo nesse aspecto no informativo 617 do STJ. Bem, pessoal, vamos em frente. Eu trouxe aqui algumas novidades sobre a política nacional de relações de consumo. Eu aconselho fortemente que vocês leiam o artigo 4º inteiro. Por que, Beatriz? Porque apesar de serem situações elementares, eu já vi mais de uma prova de concurso cobrar os incisos do artigo 4º. Mais de uma. E a outra situação aqui que eu quero trazer. O artigo 4º foi modificado pela lei 14.181 de 2021, lei do superendividamento, que trouxe, além de novos princípios no artigo 4º da Política Nacional de Relações de Consumo, novos instrumentos de consecução da política, no artigo 5º. Como princípios novos, temos, inciso 9, fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores, o que é um aspecto prévio, essencial para se evitar o superendividamento, educar os consumidores, mostrar as melhores opções de consumo, as melhores comparações de preços, inclusive a direito básico agora do consumidor, a gente já vai ver, também adicionado pela lei do superendividamento, a fixação do preço por unidade de medida, por litro, por quilo ou outra unidade específica, que visa justamente a facilitar a comparação de preços, tá? E para além dessa educação financeira e ambiental, nós temos o princípio de prevenção e não só prevenir, mas tratar as situações de superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. E a exclusão social aqui visa a que o consumidor possua um mínimo existencial para se sustentar e se garantir diante de um superendividamento de consumo, tá? Como novos instrumentos da política nacional de relações de consumo, nós temos inciso 6, a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural. Abro um parênteses aqui. Há um fomento a essas questões de tratamento extrajudicial. No inciso 7, seguinte, nós temos inclusive como instrumento a instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos do superendividamento, mas nós temos uma previsão de um procedimento judicial no próprio CDC trazida pela lei do superendividamento muito forte que se assemelha ali com a recuperação judicial. Claro que nós temos nossas reservas, mas é um funcionamento parecido. A partir do artigo 104A do CDC nós temos a possibilidade de no curso de um processo judicial a requerimento do consumidor se aberta uma situação para repactuação de dívidas com a conclamação de todos os credores interessados para uma audiência de conciliação em que vai ser apresentada pelo consumidor um plano de pagamento no período de até cinco anos e essa presença dos credores é basicamente obrigatória porque o credor que não comparecer injustificadamente a essa audiência vai arcar com situações e consequências gravíssimas tais como ir lá para o final da lista dos credores que vão ser pagos assim como suspensão da exigibilidade dos encargos de moro tá então só para a gente fazer esses links e já tratar de uma forma global esses mecanismos do superendividamento vamos em frente aqui eu vou fazer um passeado rápido por direitos básicos do consumidor também é essencial a leitura do artigo sexto inclusive aconselho que haja mais de uma leitura nós temos dois direitos básicos que são sempre os que trazem maiores considerações doutrinárias e que eu gosto de trazer são os incisos cinco e oito do código de defesa do consumidor do artigo sexto o inciso cinco vai trazer o direito a modificação e revisão das cláusulas contratuais e o artigo sexto inciso oito a inversão do ônus da prova a cargo de um determinado magistrado no caso concreto que a gente chama de inversão ópe iudices do ônus da prova no que tange ao direito de modificação e revisão das cláusulas contratuais eu preciso dizer aqui que há uma diferença enorme entre uma previsão similar que nós temos no código civil e uma previsão do CDC essa questão da modificação de cláusulas para o CDC para o código civil atrai basicamente a teoria da imprevisão essa teoria da imprevisão não é adotada no código de defesa do consumidor a doutrina a jurisprudência do STJ é pacífica em dizer que o CDC para tanto adotou a teoria da base objetiva do negócio jurídico Beatriz por que base objetiva porque para o CDC e para o direito de ou modificar ou revisar essas cláusulas eu não preciso analisar previsibilidade ou imprevisibilidade dos eventos o inciso 5 fala que a modificação das cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas então eu tenho que ter essa desproporção entre as prestações ou a excessiva onerosidade e a existência de um fato superveniente eu tenho a modificação que é do começo do contrato o contrato já nasce desproporcional então eu tenho o direito de modificar essas prestações desproporcionais e eu tenho o direito de revisar quando supervenientemente acontece uma situação que torna o equilíbrio assim e traz uma excessiva enerosidade eu não preciso analisar se era previsível ou não essa situação inclusive o STJ fala o seguinte aqui eu abro aspas para a teoria para a teoria da base objetiva basta que o fato novo superveniente seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato vamos agora para o direito de inversão do ônus da prova eu vou falar rapidamente agora eu preciso que nós partamos de uma premissa o direito à inversão do ônus da prova convive de duas formas no código de defesa do consumidor de um lado nós temos o direito a inversão ópe iudices que é aquele previsto como direito básico do consumidor no inciso 8 do artigo 6º que tem os requisitos alternativos e que fica a cargo de um magistrado analisar no caso concreto se inverte ou não como a regra de procedimento ou de instrução o ônus da prova não se confunde com as situações de inversão do ônus da prova ópe legis em que o CDC de início já inverte o ônus da prova como uma regra a priorística ou seja eu não vou precisar analisar o caso concreto o CDC já está me dizendo que é assim o exemplo clássico de inversão do ônus da prova ópe legis no CDC é aquele previsto no artigo 12 quando nós temos as situações de excludentes de responsabilidade no fato do produto temos lá os 4 tipos de fornecedores previstos no artigo 12 só não serão responsabilizados quando provarem 1 que não colocaram o produto no mercado 2 que embora o produto esteja no mercado o defeito não existe 3 culpa exclusiva de terceiro do consumidor percebam que a própria redação do dispositivo diz só não haverá responsabilidade só não será responsabilizado quando provar então já traz para aqueles tipos de fornecedores do artigo 12 a responsabilidade o ônus de provar aquelas situações inclusive o STJ tem um entendimento pacífico de que se trata de uma situação de inversão opelégios no CDC tanto a uma jurisprudência consolidada como recentemente em 2021 mais um julgado foi veiculado em formativo de jurisprudência do STJ mas bem considerando o direito a inversão do ônus da prova tal como previsto no artigo 6 do inciso 8 nós temos algumas regrinhas primeiro não é automática tem que ser analisado o caso concreto por um magistrado segundo temos dois requisitos alternativos que podem permitir essa inversão ou a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor um detalhe importante porque diverge da situação do código de processo civil no caso do CDC há possibilidade de decretação ex ofício sem requerimento pelo magistrado tá e como eu mencionei antes para o STJ se trata de uma regra de procedimento ou de instrução e não de uma regra de julgamento isso significa que para inverter o ônus da prova num caso concreto o magistrado ou deve fazê-lo no curso da etapa instrutória permitindo a produção da prova ou se depois tem que voltar aí no processo para permitir garantir a parte que foi incumbida a oportunidade de produzir as suas provas para a gente acabar aqui eu peço que vocês vejam e aqui eu trouxe novamente num slide específico três direitos básicos do consumidor que foram incluídos pela lei do superendividamento são os incisos 11, 12 e 13 o inciso 13 que é a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida a gente falou quando falamos lá em educação financeira como princípio da política nacional das relações de consumo mas temos mais dois direitos básicos que são na verdade a razão de ser da proteção ao superendividamento primeiro deles a garantia de práticas de crédito responsável leia-se eu não posso oferecer crédito na praça de qualquer forma inclusive há muitas e muitas obrigações relacionadas a oferta de crédito não é o momento para nós vermos mas fiquem sabendo que a partir do artigo 54 B, C, D e E nós temos uma miríade de obrigações para o ofertante garantia de práticas de crédito responsável de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento razão maior desses direitos básicos garantir preservar o mínimo existencial nos termos da regulamentação porque ainda não temos parâmetros objetivos do que esse mínimo existencial a lei 14.181 atribuiu isso a outra regulamentação também em direito básico a revisão e repactuação das dívidas entre outras medidas outro direito básico é a preservação do mínimo existencial estamos dizendo repetitivos mais uma vez nos termos da regulamentação na repactuação das dívidas e concessão de crédito bem pessoal nós vamos aqui para encerrar a aula eu trouxe como último slide a definição legal de superendividamento não é o momento adequado mas eu acho que vale a pena fazer uma leitura desse slide para que nós possamos ir incorporando esse novo aspecto do CDC que mexeu tanto com o código e que deve nortear a jurisprudência e a doutrina pelos próximos anos eu fico por aqui essa aula foi de alguns highlights que eu gosto de chamar alguns pontos chave desse ponto de direito do consumidor a gente se encontra em mais aulas nesse mesmo aspecto e nessa mesma proposta eu desejo a todos vocês bons estudos e que a gente continue acompanhando de perto o direito do consumidor até a próxima tchau 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 tchau